Amados, nesse vídeo eu vou tentar mostrar para você mais ou menos como é que eu fiz essas belezuras todas, tá? Não é muito simples a gente fazer a obra e filmar tudo no mesmo tempo. Tem algumas coisas que eu não consegui gravar, mas um dos detalhes tá tudo aqui, tá? Meus amores, espero muito que ajudem, espero muito que gostem e tem outras coisas que eu também quero mostrar para vocês, principalmente naquele outro canto, a gente vai fazer uma gruta bem legal, vou trazer como é que eu vou fazer para vocês e vou tentar mostrar um pouco dessas coisinhas lindas que a gente faz com cimento e areia, esses artesanatos, essas artes, nosso canal aqui é arte, né gente? As pinturas eu vou trazer no próximo, viu? Mais ou menos como é que eu pintei, as tonalidades, vou explicar as tonalidades, tudo, eu trago no próximo vídeo para vocês, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido, né gente? Aí vai ficar meio maçante, né? Então no próximo eu trago as pinturas para vocês, tá bom? Vai ficar bem legal, já está bem legal, espero muito mesmo que vocês gostem. esse balcão, que é o tipo de um bar que eu fiz, né? Imitando um bar, já tá aqui no canal, vou deixar o link desse balcão, tá? Aqui nos cards para vocês verem, e aqui em cima, nessa parte de cima, é onde vai as garrafas das bebidas, só que tá sem as garrafas por enquanto, né? Que a gente tá terminando. E no outro lado, foi colocado o ferro, para colocar os copos, a gente vai colocar copos ali, daquele lado ali, tá, meus amores? Então, eu espero muito mesmo que vocês gostem. Desculpem as falhas, né, meus amores? Não sou profissional. Então, meus amores... E aí, meus amores, né? E aí, meus amores, né? E aí, meus amores? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto